No vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre mimetismo, sobre camuflagem, uma larva de mariposa que fica adaptada ao ambiente parecendo o próprio caule, o próprio suber da árvore, por isso nós devemos evitar pôr a mão em qualquer tipo de planta o máximo possível no meio da natureza, principalmente o pessoal da área de ecoturismo, camping, aqui da nossa equipe sempre orienta nesses cursos, porque você pode tapar a mão no animal que você não enxerga que ele está ali, ele pode ter peçonha, pode ter veneno, se for um réptil peçonhento, ou uma rã, ou mesmo uma larva de mariposa, que algumas podem até levar um ser humano a óbito, dependendo se o ser humano for alérgico, ou até mesmo se for do tipo das taturanas. Aqui, nós temos esse caule, e eu vou dar uma primeira passada. aparentemente, não dá para enxergar nada, né? Agora eu vou passar bem próximo do caule, tente identificar o animal. Vou passar bem lento, para a imagem não tremer. E aí você marca aí no vídeo, em qual segundo o animal está, para ver se você acertou, tá? Agora eu vou identificar o animal para vocês, vou correr bem em cima dele, ó. Vejam que camuflagem perfeita. O animal está totalmente inserido, ele está bem no centro da imagem. Uma larva de mariposa, vou pegar ela para outro ângulo, depois eu vou fazer com que ela ande um pouco também, tá? Então você vê que parece apenas uma rugosidade do caule, ou seja, um excesso de suber, né? Por interação entomológica, ou até mesmo por algum dano físico causado por outro tipo de animal. Olhando assim você não vê, parece apenas a largura. E ela para sempre nos lugares certinhos, ela escolhe ou numa depressãozinha na madeira, ou num lugar que as cores, ó, você pega aqui esses detalhes aqui de cinzas mais escuros, e aí você tem aqui, ó, deixa eu identificar aqui, você tem aqui essa parte dela aqui mais escura, essa parte mais clara, as cerdas dela tem essa coloração mais clarinha também, criando esse efeito. E aí, ó, você vê o animal, em toda a sua plenitude aí. Pode se chamar esse aqui um dos urutais dos insetos. Agora eu vou pôr minha mão perto para você ter uma noção. Ela começa na ponta do meu dedo e vai mais ou menos até a segunda dobra do dedo aqui, a segunda articulação. Olha. O animal até grande. Talvez identificado ou não, a gente tem que pesquisar na literatura. Agora eu vou incomodar ele um pouquinho para vocês verem. O animal andando, né? O animal tranquilo, geralmente esses animais que estão camuflados, eles demoram a reagir por acharem que são invisíveis, né? Isso é um fato engraçado. E aí você vê agora este inseto em estado larval. Agora ele está em repouso. Como é larva de mariposa, os seus hábitos, né, de alimentação são noturnos. vamos acompanhá-la até o lugar que ela vai escolher para novamente repousar. Não vou mostrar o fundo dela, eu tenho fotografado. Você pode ver na foto aí a parte de baixo dela agora. Para não incomodar mais o animal, né? Até porque se você tira ele dessa camuflagem, ele pode ser predado. Agora ele vai dar uma rezinha, ó. Ele achou essa... Como que essa percepção funciona, isso é um mistério. Um dos mistérios da biologia. Mas, ó, ele deu uma rezinha para encaixar justamente nessa parte mais depressiva. Então, o animal, ele procurou o lugar certinho para se acondicionar, né? E aí a gente vê novamente, ó. E aí nós podemos ver novamente a perfeita camuflagem. Mais uma vez ele de pertinho. E é isso aí, turma. Curta o nosso canal para que cada vídeo que nós lançarmos sobre biodiversidade, sobre a biologia, sobre o naturalismo, né? Que são as pessoas que mesmo não tendo formação, mas curtem tirar foto da natureza, conhecer mais sobre o meio ambiente. E eu e a nossa equipe, nós estaremos sempre trazendo novidades para vocês, tá? Sempre um inseto diferente, uma ave diferente, uma planta. e o que mais nós acharmos aí na natureza, no meio do mato, nas nossas trilhas e aqui na nossa casa, que é Jura Itatins. Meu nome é Alessandro Abreu e trago para vocês sempre com muito prazer e alegria essas novidades da natureza. Acompanhe nossas aventuras em nosso canal. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL